Eu posso ser o passado que eu quero ser e não vai mais voltar Suas atitudes, seu jeito todo e se continuar, eu não vou aguentar Não é que eu não tenha defesa Nesse mundo ninguém é perfeito Mas sempre te amei com meus jeitos Reveio os conceitos e pensa direito Você acha que está com a razão Você nunca escuta ninguém Meu bem, não é sempre como você quer E assim a gente vai vivendo Vai errando, aceitando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não te deixe levar pelo voo Sem passos eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar E assim a gente vai vivendo Vai errando, aceitando, aprendendo Eu não tô aqui pra te julgar É amor até deixar de amar Somos livres, ainda temos tempo Não te deixe levar pelo voo Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Nos seus braços eu quero pousar Mesmo tendo asas pra voar Música 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 METRO 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 METRO